Sabadão, bom pra descansar Hernani, brocador Boa bola, Hernani, pro Lila Lila Belo Cruz, aberto do Lila Toca de cabeça GOOOOOOOL Topinha É do Brasiliense É gol de Topinha No Abadinho para abrir o placar para o Brasiliense De Hernani para Lila Lila na direita, cruzou O Topinha Cabeceou na falha do goleirão do Ceilândia O Brasiliense 0 Ceilândia no Abadinho Partiu Pedro Mamu na falta Cruzamento, Ravel saiu mal Sobrou Romarinho, bateu pro gol GOOOOOOOL O Brasiliense 0 Ceilândia no Abadinho E do Ceilândia Se chocou com os zagueiros Romarinho dominou E bateu pro fundo do gol Empatando para o Black Cats O Abadinho O Ceilândia no Brasiliense Romarinho E do Ceilindri Eu Books no Abadinho J疲ou nauseante e do Ceilindri E do Ceilindri E da